Vamos lá, gente, vou tentar fazer uma live pra vocês aqui. Primeiro desafio de subir a escada. Ah, meu pai. Espera, que a bengala caiu. Ah, e como que se desse a música? Vou até ela. Agora tá na escala. Agora tá mais calmo, não consigo chegar até ela. Pronto. Bora. Gente, espera aí que eu tô tentando falar com ela aqui, deixa só o pessoal tirar foto, aí eu dou uma palavrinha a ela, viu? Olha a miss Baracanau. Ah, eu amo, amigo. Gente, ela não tá linda, não tá. Linda. É, gente. Calma que eu tô indo. Ai, meu Deus. Calma que eu tô indo. Ah, meu Deus, linda. Pronto. Alguém ainda vai tirar foto? Eu quero dar uma palavrinha como isso pros seguidores dela. Vai, vai logo. Eu quero tirar uma foto com a minha aluna. Ah, gente, olha. Eu quero tirar uma foto com a minha aluna. Eu quero tirar uma foto com a minha aluna. Eu quero tirar uma foto com a minha aluna. Olha, o professor, o céu, o amor do céu, o professor de passarela dela. Fala aí pros seguidores dela. Vocês de Trairi são incríveis e foram e são incríveis comigo, viu? Só tenho a agradecer a vocês de Trairi e a coordenação dela por ter confiado em o meu trabalho. Muito obrigado, povo de Trairi. Aê, tchau. Obrigado, viu, Celta? Arrasou, amigo. Obrigado, você. Viu? Vamos. É a equipe, é a equipe. É, não sou. É. Gente. Nada. A Bia, a mulher não vai falar com a B, não. Segure pra mim. A Bia. Vem, vem ali. A Bia. A Bia. A Bia. A Bia. A Bia. Rapazes, não. Isso foi flopada. Vamos pegar aqui de novo. Bate aí, Dan, bate, ó. Dá a câmera dele, ó. Pode ir, ó. Pode ir, quem manda os potes aqui, sou eu. Trinta, ó. Para lá, Adalberto. Pronto? Deixa só eu tirar lá, que hoje eu vou me aliar. Tá, confia. Ai, se eu disse que ele não apareceu, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olá, Larissa. Olá, Larissa. 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 Ele vai ficar agora. Claro. Vindo. 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 Só um vídeo, bem rapidinho. É o pose que vocês querem, é, ó. Vem. Vamos, gente, vamos, que eu quero falar, dar palavrinha com os seguidores dela. Obrigado, viu? Obrigado. Tá todo mundo esperando. Eu tô na live, viu, Michel? Pronto. Bia, Bia, Bia. Vamos aqui escorregando. Bia. Vamos aqui escorregando. Mas a gente cuida, que agora é pronto. Oi, ô. Bia, Bia, Bia. Bia, Bia, Bia. Bia, Bia, Bia. Bia, Bia, cuda. Que brava tanto por causa do primeiro mídia. Bia, cuida, mulher, fala com os seus seguidores. Espera aí, tirar a fotinha aí, tirar a foto, não, pode falar, vai. É, vai. Agora sim, gente Ela vai falar com os seguidores dela E aí, Bia, como é que tá se sentindo Sendo a primeira trairiência eleita Miss Ceará, amiga Muito feliz, gente, não tem noção Gente, eu não sei nem o que expressar Pra vocês, eu tenho o que falar Agradece, né A primeira Miss Trairi A primeira Miss Universo Trairi Levantando a cor de Miss Universo Ceará 2023 Vai pro nacional Ai, meu Deus, linda Perfeita E é isso, gente É ela A nova Miss Universo Ceará 2023 Veio do Trairi, viu Veio do Trairi Quem é? Olha isso Se despedindo aqui da live, tá É isso, gente Deu certo Ganhamos A coroa é nossa A coroa é nossa Valeu a pena Demais, demais, demais Estamos nos pedindo aqui Que agora vai começar a maratona dela Pro nacional É isso Pro nacional Cuidem Eu queria ler os comentários Não queria encerrar não Porque eu queria ler os comentários Mas Deixa eu ler um pouco Que ajuda Eu quero ver oi Obrigado.